Pessoal de Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana, a gente tem uma notícia muito importante. O governo mexeu, no ano passado, na nossa política de desenvolvimento da aviação regional. Fizemos aperfeiçoamentos para buscar maior adesão das companhias aéreas a linhas de aviação regional e também estimulando a aviação que liga o nosso interior do Estado diretamente com os grandes centros do país. E fizemos uma provocação às companhias para que aceitassem esse desafio. E a boa notícia é que a gente recebeu da Gol Linhas Aéreas a manifestação do interesse de fazer voos regulares neste ano já, a partir de setembro, de Pelotas e de Uruguaiana, três vezes por semana, para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E, no ano que vem, Santo Ângelo e Santa Maria, também três vezes por semana, com destino ao aeroporto de Guarulhos. E todos sabemos que o aeroporto de Guarulhos é um dos mais movimentados da América do Sul, da América Latina, e conecta dali para o resto do mundo e, é claro, para diversos destinos nacionais. E assim a gente vai colocando cada vez mais o Rio Grande do Sul no contexto nacional e global, facilitando o acesso às diversas regiões do nosso Estado. Porque fazendo essa conexão com o Brasil e com o mundo, a gente impulsiona o desenvolvimento de todo o Rio Grande. É uma notícia muito positiva que eu compartilho com vocês e que nós vamos continuar trabalhando para que cada vez mais o Rio Grande do Sul esteja conectado, ajudando a desenvolver cada uma das nossas regiões.